E o clima seco traz muitos problemas para a saúde da gente, principalmente problemas respiratórios. E se os adultos sofrem, imagina a criançada, né gente? Tem muitos pais que buscam tratamentos para prevenir e evitar que os filhos sofram nesse período. Um deles é a fisioterapia respiratória. Você conhece? Então dá uma olhada na reportagem. É difícil não sentir os efeitos do clima seco que predomina no interior paulista. Os problemas respiratórios são os que mais incomodam. Fica seco o nariz, né? Começa a coçar. Fica difícil para respirar. Garganta, nariz, tudo irrita. Tudo faz mal. Se os adultos sofrem com a falta de chuva, imagine os pequenos. Por isso, os pais de muitas crianças têm buscado a prevenção. E uma das opções que os pediatras indicam é a fisioterapia respiratória, que também é feita em bebês com poucos meses de vida. A fisioterapeuta vai na casa da Maria, que tem três meses. A Priscila, mãe da bebê, fica mais tranquila com o tratamento que tem evitado doenças respiratórias. Sempre que a Maria apresenta algum problema, alguma dificuldade para respirar, o nariz entupido, alguma tosse, eu procuro por esse trabalho, observando a eficácia realmente e percebendo o quanto ela fica bem, evitando possíveis medicamentos. Durante a fisioterapia respiratória, manobras são feitas para tirar tudo o que pode impedir a respiração das crianças. A fisioterapia respiratória pode ser usada em qualquer época da vida. Mas nos bebês, como eles têm menor capacidade de promover a própria higiene brônquica, ela ajuda bastante nesse momento de prevenção das doenças respiratórias nessa época do ano. A pediatra explica que a fisioterapia respiratória é indicada em diversos casos. A maioria das patologias, principalmente agora de maio a setembro, são respiratórias. O paciente pediátrico acumula muita secreção, ele é mais hipersecretivo, o bronco é menor, qualquer muco já obstrui a passagem de oxigênio, já atrapalha a capacidade pulmonar do bebê. Então, rapidinho, se você não cuidar, eles entram em insuficiência respiratória e começam a ficar cansadinhos mesmo. A mãe tem que prestar atenção nos sinais de cansaço e o fisioterapeuta vai ajudar a eliminar essas secreções. A Bianca, por exemplo, precisou de fisioterapia respiratória desde recém-nascida. E até hoje a menina faz os procedimentos para melhorar a respiração e evitar problemas, principalmente em período de estiagem. E ela sempre indica sempre a fazer a lavagem do nariz, com o soro, que também já previne essas infecções, que se agrave mesmo. Então, com certeza, para o nosso clima aqui é muito importante a fisioterapia. Então, com certeza, para o nosso clima aqui é muito importante a fisioterapia respiratória. Então, com certeza, para o nosso clima aqui é muito importante a fisioterapia respiratória.